E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay, dessa vez aqui ó, direto do PBE com o campeão novo, mano. É Viego o nome dele? Acho que é isso, sei lá. Vou chamar ele de Diego. Vamos lá, Diego. O boneco novo, rapaziada. Ele acabou de sair, ele é o Rei Destruído, tá? O Vinão tá no meu time aqui, disse que o PBE dele não tá abrindo, mas olha só o boneco. O boneco é da hora, vamos dar uma falada aqui das skills do boneco, depois a gente desmuta aí pra eu conversar com a galera. A passiva dele ali, ele tem uma parada que quando ele mata um alvo, né? Eu não sei exatamente se é só quando ele mata ou quando ele morre perto dele ou ele deu assistência. Mas quando o cara morre, você pode virar o campeão. Você clica nele, você vira ele, você fica com os itens dele e usa as skills menos a ultimate, tá? Seu Q, você dá uma espadada pra frente e o cara fica marcado e quando você bate de novo, você dá mais dano e pelo que eu vi ele restaura um pouco de vida. Seu W tem duas conjurações. Se você só apertar, você dá um stunzinho no cara muito rápido. Se você segurar, você dá um dash mais longe, né? E você dá um stun maior no cara, de 0.25 a 1.25 segundos. E o E você joga um bagulho no chão que vai te dar, deixa invisível, deixa camuflado, né? E se você usar na parede, ele é igual o ult da Kiana, ele pega a parede toda, beleza? E a ultimate dele, ele se teletransporta pra algum lugar, ele cai e joga os inimigos pro alto, tá? E tem uma mecânica que se você... Ih, a Lulu caiu ali. Se você ultar... Na verdade, se você... Caralho. Se você não ultar... Meu Deus, achei que ia resetar. E matar o cara e pegar a alma, você pode ultar com a alma e depois ultar de novo, tá? Tem uma mecânica dessa aqui. Beleza, então bora lá. Fizemos red, vou aqui pra cima. A bot lane ali é um Mastery, né? Que é o chapazeira. Já já o desmuta aqui o... O... Discord. E o E dele... É, não expliquei o E. O E dele, você... Esse bagulho que você joga no chão, né? Que é igual o ult da Kiana, te dá move speed e attack speed, né? Então assim, você fica rapidão. Parece até a skill lá do Trundle. E é um boneco que não tem... É... Mana. Então assim, um boneco... Da hora, mano. Ih, não pegou na parede. Mas fica no chão, entendeu? Você ganha do mesmo jeito. Só que o ideal é que você use nas paredes. Cara, achei ele batendo bem rápido no início... Pra início de jogo. Achei o Q dele que volta bem rápido. Lembra o Yasuo. Tem alguém aqui. Ou não. Sei lá. Achei que ter visto alguém ali. Mas bora. Vou desmontar aqui. Alô, voltei. Já passei o Jafi dando, né? Já. Tá bonito aqui. Eu tô achando bom demais, né? Imaginei. Ah, velho. Tá ligado, né, Fabio? Eu sei. Esse é Jafi dando BR. Imagina aqui. Né? O boneco gostosinho, mano. Eu vou... Eu vou aí, eu vou aí. Tô vendo. Cara, eu vou fazer um teste. Eu vou dar o E pra ganhar o Move Speed. E vou... Segurar o W. Não, agora não. Pera. Pera aí. Matou? Tô nem voo. Ai, tô indo, tô indo, tô indo. Vem pra cá. E ato? Ah, tá escrevendo! Porra, reata. Ih, é foda. Ih, pega no alvo da frente. Porra, que tem uns aí, cara? Tem alguém caindo. É o Sunga, né? Que tá caindo. Será que ele já fez isso aqui? Tá chegando aqui, tá? Então, ele tá aqui. Matou de mim. Ai, não pegou. Tinha que ter segurado. Tá, eu vou... Eu vou pra aí, eu vou pra aí. Vem pro Rio, vem pro Rio. Quatro segundos pro meu ar. O chaco atrás de tu, Yato. Matei. Ai, caraca. Me parou aqui o bagulho. Vou deixar, tá? Ih, virei ele! Que? Você não é igual. Tá bom. Eu acho que eu morro, hein? A chapazeira ajuda aqui? Tô tentando. Não tava não, Fábio. Tô tentando. Tá na lane. Como é que você tá tentando, cara? Você nem viu que eu tava ali, pô. Não, eu vi. Agora dessa vez eu vi. Viu nada, chapazeira. Para, cara. Esse negócio tu usa aí, cara. Cara, eu vou fazer essa build da trindade aqui que falaram, rapaziada. Eu acho que o crítico seria mais fácil pro PBE, mas eu vou fazer isso aqui pra testar, mano. O cara roubou meu oranguejo? É verdade, mano. Agora que eu vi. Eu achei que eu tinha pego. Eu apertei o smite. Eu jurava que eu tinha pego, mano. Acho que foi por isso que eu não recuperei vida, mano. Bem que eu estranhei. Eu falei, pô, era pra ter recuperado mais vida, né? Mas isso aqui é estudo no alvo da frente, tá, rapaziada? Muito cuidado. Caraca, isso aqui entrega, mano. Isso aqui me entrega que eu tô aqui. Caralho, que viagem. Esqueci desse detalhe. Vou colocar meu Q mesmo. O Q? O top tá sem TP e sem flash. Tá. Flash contra o... Tá, eu tenho W, Ato. Não sei se dá pra pegar ele, não. Vai. Nossa, Iato. Peguei de novo, cara. Que isso? Eu virei ele de novo aqui. Não tem por que eu virar ele, mano. Vai, eu... Aqui, ó. Consegue ajudar, não? Eu vou chegar. Olha onde eu tô. Eu tô muito longe. Vai chegar antes de mim. Só sai, só sai. Tá bom. O quê? Achei que tu tinha lutado, mano. Eu sou muito bom, mano. Será que o 2 chegou nele? Eu vou embora. Ei, escuta. Alô. Tá chegando, não? Cadê o F não? O F não. O lugar caiu, caiu. Poxa, muito bom design. Tem essa vida. Tá muito bom design. Mato saia. Não dá com essa vida aqui, não, pô. Pelo amor de Deus, gente. Tá. Não sei se essa build vai ser a melhor, rapaziada. Mas mesmo assim eu vou fazer, tá? Vou fazer isso aqui. E bora. Achei a minha cara naquele boneco. Lembra muito o Ione, cara. Esse boneco aqui. Só que Ione é mais bonecão. Ó o Cain, ó o Cain, ó o Cain. É o final desesperado, cara. O Cain tá aí, F não. É em tudo. O Cain tá aqui embaixo. 2012 são deu papo pra... Fala, 2012. É, então. Eu vou fazer, Tia Mate. Mano, onde eu... Dependendo de onde eu usar meu E pra fazer a jungle, eu vou me entregar total, mano. O nego vai saber onde eu tô. Consigo. Jaison 00134 deu papo pra você. E5 solto e dele na parede da base pra ver se roda o mapa. Peguei o Yasu. Mano, que isso? Que isso? Peguei o... Caralho, que da hora. Tipo, é bem rápido, mano, é que tu vira o boneco. É bem rápido. Mas tu vira o boneco. E dependendo se tu virar um cara que tá forte lá, tu vai tá fortão, tá ligado? Tipo, é tipo isso. E é verdade, né? Boa ideia, cara. Nossa, vocês são um gênio. Falou que ia zoar os caras. Dá pra fazer aqui, ó. Ih, errei a parede, cara. Trolei aqui. Tô sem smite, é. Tinha um chakra aí no meio, né? E ali? O cara tá mesmo, o cara tá mesmo. Fodeu, vou flechar aqui, é. Vou flechar aqui. Vou ter que meter a game play, então. Ah, tinha outro aqui. O Julião veio aqui. Fazer isso aqui. É que a gente tá comendo em zoom também. É verdade. Tem uma box ali na tua sombra. Quanto tempo a alma fica no chão? Não sei o tempo exatamente. O problema é que não dá pra ultar. Você vai pegar o Sion. Como é que fica o Sion? Só depois que morre o bagulhinho dele? Jason, 00134 deu o papo pra você. Testa aí, Five. Olha lá, eu usei o bagulhinho que fazia galinha. Ele saiu correndo, porque ele achou que eu tava gancando, tá ligado? Beleza, meu bloco ainda tá nascendo? Pegaram. Olha o caindo vermelho aí. Eu tô aqui. Caralho, errei a parede, mano. O bagulho é muito curto. Top caminhado. Eles roubaram o meu bloco. Já fechou o eclipse aqui, mano. É um chato também. Aqui, ó. Aqui, ó. Espera. Aqui, ó. Só que eu não troco, não. O caindo vermelho eu não troco, não. Tem caindo vermelho? Ah, tem um caindo vermelho lá, tá? É verdade. Mas você tá voltando contra o Socopio. Eu sei, mas... Eu falei que eu não troco o caindo. Sai, vi, não. O caindo vermelho deve estar aí, cara. Entendi. É que ele tava ali em cima, entendeu? Boa, matou um. Não morreu, cara. A mordida não foi, mano. Tá bom. Levou, vendo. Tá bom. Vamos subir o PC e a Aralto aqui, mano? Pior que é... Eu e tu contra todos ali, né? Eu tô sem ult. E essa Lulu aí. Essa Lulu. Foda ser isso que dele dá-se slow. Pegando experiência aí que eu perdi, meu irmão. O Ignacio tem, cara. Eu tô servindo pra nada no momento. Ei, relax, tamo junto. Eu te volto o Ignacio. E a sombra revoltar em inglês. Caralho. Olha lá, olha lá. Peguei a arma dele. Obrigado aí. Caralho, que da hora. Caralho, que da hora. Só saio, velho. Olha os itens dele. Ainda usa os itens dele. Não usei a poção corrupta aqui, cara. Tem um monte de box aí. Aí, robado. Que viagem, leque. E aí, look, a Nable. Fazer a jungle aqui pra dar um clear. Jogar lá pro bot. Ei, licença. Pode ir pra cima. Não, não consegui. Não sei nada. Não sei nada. Não sei nada. Eu só morro, mas eu só morro. Tá, eu só morro. Deve estar aí, gente. Morremos não. O coisa está aí. Eu vou fazer... Tchamate, mano. Mano, fazer um bagulho aqui. Vamos ver até onde vai isso. Ah, tem um limite. Pegar o mesmo se não pegar a kill? Entendi. Achei que ia o mapa todo, mas não vai, não. Boa, Vinal. Eu tô chegando aí no bot, mano. O que os caras estão fazendo aqui? Tá aí no bot. Ai, tomei no cú. Eu tomei no cú. Ó, Jax, socorro, mano. É, ele entrou no mato. Ah, ele deixou eu matar ele, certeza. Deixa eu pegar o Yasu aqui. Mano, tipo, isso é muito da hora, cara. O problema é que eu não posso ultar com a ult dele, né? E ela acaba muito rápido. Eu perco a ult muito rápido, mano. Não tem box aqui. Porra, o maior da hora seria o quê? Você matar o cara, o cara fortão lá. Você pega os itens, usar os itens dele por uma fight aí, sei lá. Ele voltou na lua? Não. Achei que ele ia voltar então. Cara, provavelmente vai ser... QW, mano. Cara, eu acho que vai ser isso aqui mesmo. Esse aqui me acelerou muito, minha jungle, esse item aqui, cara. Aí, tá entrando aí, cara. Que chato. Tá. Alô, consegue vir aqui, não? Alô, consegue vir aqui, não? Acho que é esse bagulhinho aqui que você usa aí, Pai. Ele revela até as lardos que tá perto. Pera aí, pera aí. Tem duas box aqui, cara. Tem o que fazer. Boa. Ah, onde foi? Foda, moito. Olha no mid. Estunei ele. Cara, ele bugou todo o jogo aqui. Então, tô vendo o saio. Mano, meu jogo tá travando. Caiu de vocês? Não. Meu caiu. Tô lá na galinha ali. Sei lá, eu tô vivo, morto? Como é que eu tô? Tá vivo. O que que eu tô fazendo aí? Agora tu foi abandonar a partida agora. Agora eu voltei. Caiu, voltei. Nem sei o que tá acontecendo. Travou, voltei. Não sei. Tem uma galinha me olhando. Caralho, mano. Galinha tava bugada ali me olhando. Não entendi nada. Não, não. O gelião tá jogando com um rei destruído no outro time, cara. Era trindade. Eu vou fechar a Hydra. Direto. Eu vou fazer sabe o que é? Tá pra ajudar a gente aqui? Que isso, cara? E é verdade. Se o cara tiver com uma Pink, eu consigo botar a Pink como se fosse... Minha? Eu vou usar o Speed aqui, tá? O final. Caralho, eu meio que caí aqui. Sei lá o que aconteceu. Caralho, eu tô muito... Mano, eu tô muito lagado. Vocês não estão ligados. Eu tô com 270 de Pink. Vocês estão assim também? Eu tô muito lagado. Muito, 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 muito. Ferrou muito. 270, cara. Normalmente, meu Pink fica 170 aqui, cara. Tá muito lagado. Não dá pra usar Pink dos outros, não? Seria da hora, pô. Aqui, meu Pink. Tá dando vários rollbacks. O boneco tá voltando direto. O que é isso aí, Fai? Não sei. Mas fazer o quê? Tentão descer. Tentão descer. Tentão descer. Tem o quê não? Tem o quê não? Falsalho. Ah, bosta! O cara me deu um... Taut na hora. Espurno aí. Tem um Shaka ali atrás. Caralho, mano. Eu tô apertando a skill. Tá demorando muito pra... Começar, mano. Passa... Olha lá. Que isso? Cara, dá um swell. Mudeu, mano. Tá muito, tá muito lagado. Meu Deus. Caralho, não pegou o cara. Tá aqui, velho. Mata. Vira e sai. Vira e sai. Legal. Ah, que legal. Caralho, que da hora. Mano, será que o meu som do microfone... Do meu fone ficou ruim? Porque eu não tô ouvindo nada. Voltou. Eu acho que eu tava... Ah, eu tava no Sion. Fica um som quando ele tá morto, não fica? Não fica um som quando ele tá morto? Um som estranho. Ih, o Shako. O Shako aqui. O Shako aqui. Peguei ele. O Shako morreu, cara. Eu aqui, ó. Eu morreu já. É tu, Shako. Eu sei que saiu, porra. Eu sei. Eu tô controlando o boneco, porra. Aí, 150 de ping. Voltou. Tipo, não é nada, não é nada, porra. Faz uma diferença, mano. Pelo amor de Deus. Vamos ver o que eu tava aí. Sai daqui, Vino. Você tá vendo o que eu tô escrevendo no chat, não, cara? Meu, mano. Meu, porra. Tentar pegar esse head aqui, peraí. Cara, eu tenho um gold pra fechar item, mano. Caralho, achei que eu ganho ali. Tem uma box aqui, ó. Peguei o Yas. Tomei box. Porra, dá pra destacar pouca coisa, mano. É muito rápido, mano. Sim, é bem pra teamfight mesmo, tá ligado? Durante uma teamfight. Cara, isso aqui revela as box do Shako? É isso que eu tô percebendo? Isso revela as box do Shako, moleque. Mentira. É o que eu percebi, mano. Aí, peraí. Shako, tá sem nada aí, morrendo ali, mano. Sério, mano? Eu tenho quase certeza, cara. Alguém me ajuda aqui, mano? Deixa eu ir embaixo, calma aí. Aí. Meu é... Revela as box. Acho assim. Fechar a Hydra. Fechar aqui, Sterak. Tô sem mana. O Ward também, eu faço. Deve revelar o Ward. Também. Não. Caralho, mano. Porque tem momentos ali que eu não passei lente. O bagulho tava revelando. Ah, eu tinha falado na hora ali que você tava passando ali perto da bot ali. Que ele tava revelando as box. Eu falei e acho que você não viu. Ah, o nome dele ficou de Lulu ali, ó. Que da hora, mano. Ih, ficou de Lulu. O nome dele ficou de Lulu. Ah, o nome dele ficou de Lulu. Eu peguei uma do mesmo boneco, aí é foda. Aí não tem graça nenhuma Não, não dava Não dava Boa Isso é que é verdadeiro por aí Ai ai eu consegui Eu tenho o último Eu tô com pouca vida Vamos ver Não, ali foi minha lente agora Mas nas outras lá eu acho que deu uma revelada Na moral Eu não tinha que ter feito o Sterak não Eu tinha que ter feito o que? Com a Trinket, não era você que tava com a Trinket Pô, aí você tá sudo Nessa foi minha lente Nas outras não, eu não tava com lente Isso que eu achei estranho, entendeu Deveria ter feito a bota e o rei destruído primeiro Que é o Sterak Ainda mais pro PBE, mano Mas eu acho que vai ser mais ou menos essa build aqui Tem um limite, mas não vale muito a pena por causa do time deles Pegar uma dele Pô, pegar uma sem querer dele toda hora Ó, vamos ver se revela Não, não revela não Tô sem o Smite, mano Bate no Yas, bate no Yas Bate no Yas Esqueci que virou Yas, mano E aí, eu tô jogando barreira Caralho Tem uma box ali Esqueci, mano Cliquei no Yas sem querer, cara É maneiro O boneco é legal É que, pô, largada é complicado Mas o boneco é legal, mano Vou fazer a bota aqui mesmo Depois eu vou fazer rei destruído Foi só lente, sim Aquela ali foi E não revela não, rapaziada Eu vou fazer isso aqui mesmo Fazer rei não É, eu posso usar Não, eu vou pro rei, mano Deixa eu, eu vou pro rei Tá mandando dúvida Só se for aqui, né Mas não vai muito longe Aqui do canto até vai Vai até aqui, mais ou menos Até a metade da lane Cara, isso aqui é muito curto, mano Caralho, chapazeiro Vamos pegar uma dele de novo Hum, aqui é um lobo Deu um e-ass aqui Ah, ele derrubou no e-ass Deu virou no e-ass Hum, meu E não sai Boa, sunga Ih, virei o e-ass de novo, cara Hum, chaco me deu slow Boa, é Eu mato, não Aqui, ó Tô indo Vai me seguindo, gente Ai, não pegou nele Chaco tá sem invisibilidade ali, mano Esse aqui é o clone Volta comigo Tá bom Não, não, tá bom, tá bom Ih, caralho, sai da frente Agora, isso aqui Ah, mano, filho, eu não entendi Então tá tirando os caras no quezinho Tô zoando com eles Tô zoando com eles Hey, listen É, o rei vai fazer rei É, o rei vai fazer rei É porque, né, o nome dele não é rei Ele é o Viego, né, Viego Viego O rei destruído Ah, essa é Pode ver que o nome é Espada do rei destruído É a espada dele o nome, entendeu? O nome da espada não é rei destruído O nome da espada é espada Entenderam? É isso, mano Tem que ter um Coisa aqui Eu tô indo Eu tô vendo o que ele tá chamando de Diego Nossa, esse Yasso é muito urlado, mano Ah, o atraso dele Vira o Yasso Esse Yasso é muito urlado, mano Ei, listen Virei o Chaco Cinco Aqui, aqui Aqui, ó Mano, eu virei alguém aqui, cara Quem eu virei? Virei ninguém Por que que eu virei? Virei nada Ih, virei o sign agora Caralho, é muito difícil, cara Tu vira os bonecos do nada Não, tem que clicar Mas se tu tá clicando ali Tu vira na hora Insta, mano Eu não sabia Eu não sabia se eu tinha virado Ou se eu não tinha Sei lá, fiquei meio bugado ali Deixa eu farmar essa aqui Pegar logo O Rei Destruído Engraçado Falar pegar o Rei Destruído Sendo que Eu sou o Rei Destruído Até que essa Lulu foi boa No time Porque é o que tá me salvando, mano Eu só boto pra bater, mano Tem guarda aqui Eu não achei esse bonecão não, tá? Não achei muito roubado não Não achei um boneco Eu achei interessante que ele é frágil Não, mano É, Mastery é bom demais, cara Só que o ruim é Mastery, né? Mastery tem que saber jogar, né? Não tem até nada Ei, escuta! Bom, pelo menos com esse aí Você não tá perdendo aquela tapa Aí eu já não sei Não perdeu essa não Ih, caiu de novo Vai vir não, vai vir não V não? Tá com medo? Vai vir não, vai vir não, vai vir não Vai vir não, vai vir não Ah, o Lolo caiu Ah, o Lolo caiu Ah, como que os caras me deram tanto dano assim tão rápido, cara? Há alguma salvação para o escuro Para o escuro, ele ganha Mano, eu virei, eu virei o Caim Joguei geral porta Virei o Caim Que da hora Acabou já Muito pouco Mano, minhas skills estão tudo pretas ali, mano Que bizarro Eu não consigo saber se eu tenho a skill não Tá tudo preto Vamos lá no Baron, vamos Bora Peraí, eu vou rejeitar Tô sem HP Eu tô aqui Eu tô aqui, mais ou menos Pegou nele, mano, meu bagulho Eu usei meu smite nele, tá? Ele morreu, ele morreu, ele morreu Vamos lá, vamos lá Eu usei o smite, tem outro aqui Tô chegando Não dá para saber se eu tenho a skill, mano Não é humilde Tá tudo preto Tá bugado, né, ainda Ah, sei lá Não dá para saber se está em cooldown Se eu posso usar ou não Não, dá para saber sim Dá para saber sim Porque elas não aparecem o cooldown em cima É verdade, dá para saber sim Cara, meu boneco está machucando Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu vou fazer isso aqui Porque o Zé Barro está chatão com aquele boneco Na verdade, eu vou fazer corta-cura Se pá, hein É, corta-cura Se pá, esse aí É o Dieguinho É a imagem que está fora Tá ligado Dá para ir aí, hein Morre Não vi não O Vinão está crescendo lá Querendo ficar gigante Toda vez que eu entro no PBE Eu vou na minha conta normal Alguém sabe por quê? Porque a sua conta do PBE Tem que ser diferente da normal Senão o loga na normal Entendeu? É isso Fazer esse aqui Ser respada Em português ser respada Dá para saber se está em cooldown Porque, né Senão não estaria o tempo ali Então Mas É o Saúde Mendes Isso aqui é PBE Servidor de teste Então não tem problema Atabugado, tá ligado? A degradei o papo para você Se você estivesse usando A runa que passa a parede É verdade Dei mole Eu podia estar com a runa Que passa a parede Se estivesse com a runa Que passa a parede Rapaziada Alguém? Vocês sabem qual o nome da runa? Quem estiver vendo aí pelo vídeo Qual o nome da runa Que pula a parede, gente? É porque eu fui pular a parede Com o boneco Aí não deu Aí o chapazeiro falou Que tem uma runa que pula Só que eu não sei qual é Eu perguntei se não existe Não, você falou Não tem uma runa Que pula a parede Eu não sei Você perguntou Por que você não foi? É, por que você não foi Com a runa que pula a parede? Eu falei É porque eu não sei qual é Eu estou perdido ainda Aqui tem três Eu vou lutar Que eu vou só morrer Tô com fome Deixa eu comer alguma coisa aí, gente E aqui, aqui, aqui Ai, o chapazeiro Aonde? Não, não é Flash X-Tech não Acho que a gente perde Sem a Lolo O chapazeiro não vê Que ela tá rolando aqui Sei lá Não, cara Flash X-Tech não é isso não Quer dizer alguma coisa Que pula a parede Mas Flash X-Tech não pula a parede Ele usa um flash demorado É isso Só que não existe Ele se enganou, tá ligado? O tamanho do show Ah, eu vi não Só bota o boneco grande Mas não faz nada Olha lá Fica farmando o jogo inteiro Porra, 15 caras atrás de mim Tá de sacanagem? Que cara tão puto? Pois a espada dele O roubo de vida Ficou ainda mais absurdo Ele tem muito sustain Absurdo Não, mas aí Fica mais absurdo Porque o Redestruído Dá lá e fechou É 12% Cara, o chapazeiro Morreu pro Saiyan É, pô Não é Flash X-Tech não E aí Wesley Ei, não tem ninguém Vivo não É isso Entendi Os caras me derivaram E ainda matei o Ei, escuta Vendaval não pula a parede Rapaziada Tentei ultar ele Ali Ei, não consegui Esse é o clone É, o clear wave dele é da hora Ai, faltou energia Ai, peguei o bagulho dele Mano Tomei fi Tem como ganhar não Sem a Lulu Não tem como não A Lulu é muito quebrada Mano Fazer isso aqui Cara, achei o boneco assim Legal, mano Da hora Não É tudo bem que ainda vão Botar outras formas De jogar com o boneco Mas por enquanto O boneco é Normal Não acho que é quebrado não Ah tá Flash X-Crack Entendi É, esse aí é o dele mesmo Caraca, aqui é 50 mil Boa, rapazeiro Dessa vez minha net Não voltou nada Suave, sunga Acontece 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 O master matou o master Apareceu WP Rapaziada Entendeu isso aí Deu pra mostrar o boneco Cara, o PB é todo bugado Lagado Então assim A galera cai De vez em quando Isso aí é normal Às vezes nem conecta Né Mas deu pra mostrar o boneco Eu achei ele Ele mais Assim Ele é tipo A minha opinião Eu achei ele um Yone Bem mais fraco Tá ligado Olha lá Dei 51 mil de dano Caraca Eu achei ele Fala, Suto Como eu posso dizer 50 mil centímetros Mecânica Não Ah, não Acho que não Ele é um Yasuo Mais fraco Mais Sem escape É isso Ele não tem escape Ele tem um bagulho que fica invisível Invisível não Camuflado Que é diferente Invisível ninguém te vê Camuflado Se o cara chegar perto Ele te vê Entendeu, rapaziada Aquilo ali é forte Muito obrigado Box de bêbado Muito obrigado aí Pelo sub, mano Rapidinho Então eu achei ele Muito frágil Muito fácil de ser pego Ele vai e luta até morrer Vou dar um exemplo aqui Rápido O Yone O Yone ele pode dar um all in Mas ele volta Não é Entendeu O Yasuo ele escorrega nos bichos E ele dá um knock up no cara Ele não Ele vai pra cima e bate Só Ele não tem mais nada Entendeu Então eu achei ele muito Ele tem uma estampa para o cara Mas é não agressivo Então eu achei ele muito frágil Muito fácil de matar ele Mesmo aquela camuflagem Aquilo ali é muito fraco Porque ele não fica invisível Entendeu Mas vamos ver outras formas De jogar com o boneco Achei o boneco maneiro O design do boneco Achei um trilhão de vezes Melhor que a Hell Não é porque a Hell Sport não Tá, rapaziada Que eu também não sou Django E o boneco é Django Segundo a Riot Mas se pá Dá pra fazer ele mid Alguma coisa Mas o mid Tu não vai conseguir usar o E Em nenhum lugar Tá ligado Então é complicado Mas é isso aí, rapaziada Se gostou deixa o like O like é muito importante Para o crescimento do canal Não for inscrito Se inscreve que eu posto vídeo Todo dia, uma hora da tarde E Lembrando que eu gravo em live É só vir aqui na Twitch E pesquisar canal 5 Beleza, rapaziada Até o vídeo de amanhã Tchau